Então como é que faz Monte Cristo? Agora é pra fazer a equalização redutiva em todos, né? Vamos começar pela harmonia. Cara, eu vou clicar aqui no canal da harmonia, vou clicar aqui na harmonia do samba não, viu? Eu vou clicar aqui, ó, slot 1, e vou selecionar esse aqui, ó. Você vai na seção que tá escrito Filter, Fruit Parametric Q2. Clicou aqui, aí tem esse carinha aqui que é o equalizador que eu mostrei pra vocês, né? Eu vou até maximizar ele. E aí, aqui você vai clicar com o botão direito do mouse em presets, com o botão direito, não com o esquerdo, beleza? Você vai clicar com o botão direito do mouse, que é esse aqui, ó. Beleza, eu vou clicar aqui. E você vai clicar nessa opção aqui, ó, 20 Hz mais 18 kHz cut, HZ é hertz, beleza? É um corte que a gente vai fazer, então. E aí, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai pegar esse ponto aqui e simplesmente ir arrastando pro lado, pra direita, que aí a gente vai cortando os graves desse instrumento da harmonia, que não precisa de ter grave. As faixas roxas que vão aparecer aqui, ó, você vai ver que elas estão representando onde se tem algum som em cada frequência, tá ligado? Se aparecer uma faixa roxa, por exemplo, no grave aqui, mano, no sub, tá errado. Não dá pra ir. Não sei se dá pra ir pra ir direito, mas tem umas listrinhas que estão aparecendo aqui, ó. Não precisa. Então a gente vai cortar, limpar esse som. O que eu recomendo é você falar ele, ó, o seu ouvir com mais, como se for aí, com mais exatidão. Mas o que você vai fazer é arrastar pro lado sutilmente. E quando você vê que você cortou demais os graves, você cortou demais o som, você volta um pouquinho pra esquerda, beleza? Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Cortei demais, ó. Ó. Vou deixar um pouquinho os graves aqui, não tem importância. Beleza. Suave. Fiz o básico aqui. Vamos agora na melodia, mano. Vamos ver se... Vamos abrir o equalizador. Vou botar em máximo. Vou maximizar aqui. Vou clicar com o botão direito aqui de novo. Dacionar esse mesmo preset. Vou fazer isso em todos os instrumentos que não precisam de graves, beleza? Ó, tá vendo que tem algumas faixas aqui? Bem pequenas, bem poucas, velho. Mas isso no final junta. E vai bagunçando, ó. Ou vai até o limite, ó. Foi demais, ó. Beleza. Tá ok aqui. E agora eu vou vir aqui de novo na união. Vamos ver se dá pra dar um brilho, ó. Eu tô vendo que tem uma frequência de caixa bem aqui, ó. Geralmente low mid. Lava isso, beleza? Low mid é uma frequência que achota se tiver demais no som. Nesse caso aqui não tem muito, ó. Mas dá pra gente puxar aqui, ó. Eu abri o equalizador e simplesmente puxei isso aqui pra cima. Pra caçar, pra ver se tem mesmo. Vou abaixar um pouquinho. Tá vendo que quanto mais abaixo, mais agudo fica? No meu intuito não é tirar isso aqui tudo, não, beleza? Só dar uma atenuada. A diferença é bem pequena, mas também fica mais limpo o som. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti